Olá! Olha eu aqui de novo com vocês para a gente dar continuidade à unidade 2 do 4º ano. Lembram? Unidade 2 do 4º ano. Sejam todos bem-vindos da Rede Sul-Americana. Não se esqueçam que vocês devem estar sentados e confortáveis para podermos aprender, ok? Então, vamos lá. Olha só. Lembra que esse exercíciozinho aqui dos stickers ficou para casa, né? Então, assim é que deveriam ter feito. Vamos corrigir. Então, vamos lá. Letra A. É o rapaz aqui que está varrendo. Então, the teacher and the janitor ou the janitor and the teacher. Aí a ordem vocês... Tanto faz. Vamos escolher. Are at the school. The teacher and the janitor are at school. B. The server... Lembra que server é garçom? The server is in the restaurant. Letter C. The doctor or the nurse and the doctor or the nurse... Também aqui a ordem. Vocês vão fazer como vocês quiserem. Are in the hospital. Hospital. E aqui na livraria, lembram? Então, the salesperson is in the bookstore. The salesperson is in the bookstore. Bom, eu fiz aqui um resuminho para vocês do que nós vimos na aula anterior, na parte 1 da aula. Jobs. Trabalho. What's your job? Your é seu. I am a teacher. Então, se eu perguntei qual é o seu trabalho, eu sou uma professora. What's his job? Qual é o trabalho dele? What's his job? Dele. He's a doctor. E depois... What's her job? Her, dela. She's a nurse. She's a nurse. Então, tá aqui... Quando a gente perguntar com your... Responde com I. Qual é o seu trabalho, eu sou? What's his? Qual é o dele? His. Ele é. E what's her job? Qual é o trabalho dela? She's. Ela é uma enfermeira. Ok? Então, agora, vamos observar page 19. Na page 19, a gente tem aqui umas palavrinhas grifadas. Eu sou um aluno. Meu nome é Leo. Eu sou... Eu sou... Meu nome. Meu nome. Eu sou Leo. Meu nome é Leo. Eu sou um aluno. Meu nome é Leo. Ele tá falando de quem? Dele mesmo. Então, a gente usa as palavras I e my. Diferente está nesta figura aqui. This is my mom. O Leo agora tá falando dele ou da mãe? Muito bem. Da mãe dele. Então, this is my mom. She is a dentist. Her name is Sandra. This is my mom. She is a dentist. Her name is Sandra. Essa é minha mãe. Ela é uma dentista. O nome dela... Her name is Sandra. Olha aqui. Ele agora não está falando de uma mulher. Ele agora está falando de um homem. Ele está falando do father dele. This is my father. He is an engineer. Ele é um engenheiro. His name is Lucas. O nome dele é Lucas. You are a student. Agora está falando com você. Com você que está sentadinho aí na frente do livro. You are a student. And your name is... Como ele está falando comigo, eu aqui completaria com o meu nome. Your name is... Ele está falando de mim. Então, ele está dizendo que seu nome é Isabela. Então, aqui vocês têm exercício número 3. Complete the sentences with one of these words. I, he, she, you, my, his, her, your. Olha aqui o que eu fiz para ajudar vocês. Vamos olhar estas frases. São frases parecidas com a do livro da página 19. Aqui vocês completariam cada um com o seu nome. E aqui um resuminho. Qual é a tradução de my, meu, your, seu, his, dele, her, dela. Então, vamos lá. Não esqueçam. Vão fazer este exercíciozinho agora para casa. Ok? Na aula que vem a gente recomeça com esta correção aí. Beijinho. Bye, bye.